A árvore mágica, a árvore mágica, beleza eterna. Meus sapatos! Não! O sapatinho vermelho e os sete anões. O que é isso? É uma bruxa. Vamos pegá-la pra ela quebrar o feitiço. A linha de condão pro alto, bruxa! Em 2020... Preciso mesmo encontrar meu pai. Diga o nome dela e encontre-a! O Felizes para Sempre. Por que estão te procurando? Por causa dos meus sapatos. São mágicos. Terá um novo começo. Acho que nós estamos presos no mesmo feitiço. Não vejo a hora de te mostrar quem eu realmente sou. Sapatinho vermelho e os sete anões. Ei! Isso é demais! Breve nos cinemas.